5 Iniciamos o terceiro e último bloco do programa Dentro do Fato aqui na TV Beltrão conversando com a doutora Roseli, diretora da Faculdade de Direito do Sessu. Professora, nós estamos batendo bullying, nós precisamos assim definir e até pelo que o nosso telespectador passa a entender melhor. Eu gostaria que a senhora nos respondesse qual é a penalidade, o que diz o Código Penal para a pessoa que chama, comete o bullying dessa forma. Você é gordo, rolha de poço, quatro olhos e assim por diante. Qual é a penalidade se alguém que sentir ofendido procurar a justiça? Nós temos lá no nosso Código Penal os crimes contra a honra, no artigo 138, 139 e 140. Começa com a calúnia. Quando a gente imputa a outra pessoa, é um fato que se constitui um crime. Então, alguém sai falando, ele roubou a moto do fulano, ou aquele lá, ele que fez aparecer a carteira da professora da sala de aula, e dão risada e tal. E é uma pena, dentro da nossa tipologia, dentro da penologia do direito penal, é uma pena que pode chegar até dois anos. Aí vem um segundo tipo também de crime contra a honra, que é a difamação. A difamação já cai por uma pena que pode chegar até um ano. E essa pena, a difamação envolve aí, no bullying, fazer aí conversas, socializar no grupo, que tal pessoa trai o marido, que tal pessoa vai trabalhar alcoolizado, que vem para a aula sempre, que toma alguma coisa, ele está mamado sempre, é uma linguagem bem comum que se usa, que a gente ouve. Então, isso é de fama, porque fere a honra da pessoa. Mas e na escola, professora, quando fere, quando uma criança xinga a outra, quem vai ser penalizado? Também responde, os pais respondem pelos filhos. Está lá no Código Civil, no caso da responsabilidade civil de ter que indenizar, no artigo 932, o inciso I vai dizer, em relação aos menores, os pais têm responsabilidade. E combinando com o artigo 933, essa responsabilidade é objetiva. Ou seja, não vai se buscar se houve culpa ou não. Se houve o fato, o dano, o fato que aconteceu foi danoso, ele vai responder civilmente. E se houve violência física ou constrangimento, e tem ainda a injúria, que seria a terceiro tipo ali dentro dos crimes contra a honra, que aí diminui um pouco, a injúria é cara a cara, a pessoa ali já diz, ah, você é um imbecil, você é um lerdo, algo assim, ou você é incompetente, algo assim. Então, acaba, isso fere também a dignidade, porque ninguém gosta, em público não é ser exposto dessa maneira. E a escola e a empresa onde aconteceu o ato criminoso do bullying, também é penalizado juridicamente? Nós tivemos aí, foi muito interessante destacar isso, agora em 2010, recentemente, houve uma decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, em Brasília, em que entendeu que a escola onde aconteceu o bullying, deveria responder pelos danos causados àquela vítima. E esse entendimento partiu do tribunal, interpretando o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, quando diz que se houver um defeito na prestação do serviço educacional, o estabelecimento em si não responde. E aí, houve um entendimento do tribunal, do relator, do desembargador, que relatou esse processo, o entendimento e os demais desembargadores seguiram aquele voto do relator, entendendo que realmente é um defeito a escola permitir a ocorrência do bullying dentro do seu espaço público, que são os corredores, a sala de aula, o pátio, o momento do intervalo, onde as crianças, onde os adolescentes se encontram, e isso acontecer, e não há nenhuma prática anti-bullying na escola, não houve uma prevenção, se já estava, porque ela é repetitiva, ela não é a primeira vez. Então, já aconteceu antes, e qual é as medidas que a instituição de ensino, que a empresa, qual é as medidas que se tomou em relação ao bullying? Agora, professora, eu até quero trazer um caso fático, real, que aconteceu há poucos dias atrás, até para a gente debater e poder entender. O caso daquela menina, uma moça, uma universitária, chamada Geise Arruda, que ela, segundo informações da própria imprensa, ela costumava frequentar a faculdade sempre usando micro-saia ou micro-vestido. E os alunos até começaram a tirar algumas chacotas, alguma coisa dela, por causa de chacota. Não sei se nem chacota, mas, enfim, ela chamava a atenção exatamente pela forma como ela se vestia. E, recentemente, saiu uma decisão da Justiça, onde a faculdade foi condenada em 40 mil reais pela prática, por essa atitude dos alunos. Caracteriza isso como um bullying? Dentro do ensino superior, sim, porque nós temos as instituições de ensino superior, não sei se a maioria sabe disso. Como a gente é vinculada ao MEC, e eu sou diretora da instituição, e participo de vários cursos sobre as obrigações das instituições de ensino superior, recentemente houve uma obrigatoriedade que as instituições de ensino superior têm que, obrigatoriamente, ter um núcleo de apoio psicopedagógico na instituição. E esse é um critério avaliativo. quando vem a comissão avaliadora, é uma das questões. Tem ouvidoria, tem núcleo de apoio psicopedagógico, é a contratação de um psicólogo, uma psicóloga, que tenha formação, especialização em psicopedagogia. O que acontece? Um aluno faz um requerimento, reclama que está acontecendo tal situação, que ele está sofrendo aí algumas críticas, ou então algumas brincadeiras de malgosto, que se dizia antigamente, e aí se encaminha esse requerimento para esse núcleo de apoio psicopedagógico. A psicopedagoga chama, ou o psicopedagogo da escola chama esse grupo, vai conversar, vai comunicar, vai dizer que existe uma lei. Vai tomar atitudes. Isso, vai tomar atitudes. E aí, no momento que esse... Geralmente o problema é sanado ali, naquele primeiro contato, chama as partes, e diz, ó, tem uma lei assim e tal, você não pode agir dessa maneira. Normalmente a questão acaba se resolvendo. Se não se resolve, aí vem para a direção da escola. E o que faz a direção? A direção vai abrir um processo administrativo para verificar se está acontecendo bullying na escola. Eu acho, Madruga, que o nosso objetivo nesse programa é exatamente a gente abordar esse assunto, porque muitas vezes as pessoas praticam bullying, eu falo as pessoas, não só no sentido do estudante, sem saber que aquilo, na verdade, hoje é um ato criminoso, é um ato pejorativo, é um ato que prejudica alguém, e que, na verdade, ela está incorrendo, inclusive, em sanções criminais, penais e civis, né? Sim, sim. Então a pessoa tem que tomar o... Como diz o outro, a partir do momento que ela também está assistindo um programa como esse, que tem por finalidade também educar e orientar, a pessoa já não pode mais alegar a ignorância e o objetivo disso é evitar que os problemas venham a surgir. E tanto a gente, nós aqui do programa, que temos esse objetivo, nós vamos tratar o bullying, hoje tratamos da questão jurídica, nós vamos tratar da questão pedagógica e também da questão psicológica, que é os três fatores que atingem o bullying. Mas, professora, infelizmente, está encerrando o nosso programa, nós temos muito o que falar, muitas perguntas para fazer, mas não vai faltar oportunidade, professora, eu deixo 30 segundos para que a senhora faça as suas considerações e sinais. Eu agradeço o convite, é sempre uma satisfação e uma alegria, porque no momento que eu comecei a atuar no ensino superior, eu sempre tive um objetivo, princípio na minha atividade, que é transformar a realidade, mudar a vida das pessoas, porque eu entendo, eu estudo direito há 31 anos, desde a minha graduação, e penso que o direito deve transformar a vida das pessoas. De nada adianta um conjunto de lei se isso não faz as pessoas mais felizes, que as pessoas respeitem umas às outras. Esse é o objetivo. E obrigada, reitero o agradecimento em relação a essa oportunidade. Nós que agradecemos a sua presença, professor, deixamos as portas do programa à sua disposição, para que a gente venha debater assuntos que é de interesse da nossa população. Quero agradecer sempre a participação do comunicador de ICLS, que em especial aos nossos telespectadores, quero agradecer a todos que têm dado uma audiência enorme no nosso programa. Lembrando a todos que o programa Dentro do Fato vai ao ar na TV Viotrano, na sua primeira edição, todas as quinta-feiras, às 21 horas e 40 minutos, e na segunda edição, no sábado, às 17 horas. Lembrando ainda, que o programa Dentro do Fato está no nosso site. Acesse lá, www.dentodofato.com.br. Até lá, e fique todos com Deus. Dentro do Fato Dentro do Fato